Há mais de 10 anos, a Rita, figura conhecida aqui da cidade de fama, comemora seu aniversário com os alunos da PAE de Alfenas. Este ano, cerca de 250 alunos vieram comemorar com ela. Para a gente é um prazer muito grande, porque o sentido que eles têm em me ver é o almoço do meu aniversário. Eles já olham em mim e falam assim, está chegando o parabéns. Então, é muito gratificante. É um momento de muita alegria para você e para eles também. Isso mesmo, para mim e para eles. Principalmente para mim, que é muito gratificante. Os alunos desembarcaram dos ônibus no restaurante com muita alegria e animação. Todos foram recebidos pela Rita e ganharam um caloroso abraço. Ela recebeu vários presentes. Alguns deles foram confeccionados pelos alunos, que sempre ficam na expectativa para revê-la na celebração. Ele fica planejando o ano todo o que nós vamos levar para a Rita, porque cada ano quer trazer uma coisa diferente. Esse ano montaram uma sacola personalizada, plantaram um vaso de flor cultivada por eles. Fizeram pano de prato, outros trouxeram cartinha. Os nossos alunos, a maioria, eles quase não têm esse passeio, sabe? Esse momento mesmo de diversão. Então, esse passeio em fama é uma alegria imensa para eles. Chega janeiro, eles começam a aula e já começam a perguntar para a Nadia, que dia que é o aniversário da Rita? Que dia que é o aniversário da Rita? Então, eles ficam esperando o ano inteiro para vir almoçar. Eles amam vir para cá. A Rita oferece isso há mais de 10 anos. Esse almoço de confraternização para os nossos alunos, usuários, né? E em comemoração do aniversário dela, comemora junto com ela. É uma alegria imensa que os meninos têm. Foi um momento de socialização e interação dos estudantes. A comemoração contou com música animada, que os fez dançar juntos, criando um ambiente agradável e divertido. O almoço foi farto. A energia contagiante tornou o momento ainda mais especial. É um dia muito especial, onde a gente procura trazer todos os alunos e usuários, um ou outro só que não pôde vir, por motivos particulares, né? Mas é um dia que a PAI para e vem todos os profissionais para ajudar a gente a olhar esses meninos. As famílias que podem acompanhar, aqueles meninos que precisam de um olhar individual, as famílias também acompanham. Então, temos aqui também muitas famílias acompanhando. Esse dia é um dia muito bom, muito especial. É assim, as crianças saem daquela rotina, né? Minha filha, a Rana Isabela, adora vir aqui no bar da Rita. Amo o almoço dela, um excelente almoço, uma excelente recepção. Então, todas as crianças da escola, a PAI, adora estar aqui passando nesse dia. E aqui a Rita oferece tudo. A música que eles curtem dança, um almoço muito gostoso, né? Onde tem um tradicional peixinho dela frito, tem batata frita que eles amam. Ela faz tudo que eles gostam, né? Tem um bolo que canta parabéns, refrigerante à vontade, ainda serve sorvete de sobremesa. A Rita é muito caprichosa, viu? Gente, é uma pessoa assim, muito fraterna, generosa, que merece todos os nossos aplausos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto